Olá estudante, bem-vindo de volta ao APG Atualidades. Meu nome é Emerson Ribeiro e hoje falaremos um pouco sobre um assunto diferente daquilo que você aprende na sua escola. Você saberia me dizer por que nós somos chamados de ciências humanas? Se ainda não sabe, acompanhe após a vinheta um pouco mais da explicação sobre essas áreas do conhecimento. Nós somos chamados de ciências humanas porque nós possuímos quatro elementos importantíssimos. Nós temos teoria de base, nós temos metodologia de estudo, nós temos objeto de estudos e nós temos possibilidade de propor mudança social e resolução de problemas. A partir daí então, o nosso objeto de estudos é você, ser humano. E então nós precisamos compreender que as ciências humanas tratam da relação do homem com o mundo. Como o homem influencia e transforma o mundo e como o mundo influencia e transforma o ser humano. Vamos ver agora as quatro ciências humanas que são ensinadas na escola. Primeiro, a filosofia, que estuda a relação do homem consigo mesmo. Ela estuda o indivíduo. Ela se utiliza de teorias clássicas da filosofia até novas teorias modernas para tentar compreender a realidade, a felicidade, a justiça, a política, a materialidade e compreender conflitos individuais. Já a sociologia, ela estuda a relação do homem com o seu coletivo social. Ela tenta compreender como a sociedade influencia na construção desse sujeito, como as pessoas se reorganizam, como as pessoas se estruturam dentro de um contexto social. Ela compreende como a política age sobre essas pessoas, como a violência, como o desemprego, como a educação e toda a sua estrutura e organização social. Desde a sociologia clássica até os pensamentos modernos, entendendo todas as mudanças sociais ao longo do tempo. Já a terceira ciência é a geografia. A geografia tenta entender a relação do homem com o seu espaço geográfico. Ela tenta compreender como o solo, o clima, como a estrutura de cada região, cada localidade, os rios, influenciam nas estruturas sociais diferentes. Ela tenta entender como o homem, desde as cavernas, esse não, mexia com a sua natureza, até o homem social moderno, com as suas grandes transformações. Já a história tenta entender como todo esse desenvolvimento funciona na linha do tempo. Ela precisa entender como os grandes fatos históricos influenciam na mudança da sociedade. Ela tenta compreender como o tempo, em cada momento da história, fez uma grande diferença. Ela vai estudar fatos complexos, como o surgimento dos egípcios, a própria questão do homem das cavernas. Ela vai tentar mostrar como os fatos históricos da ditadura e até as grandes revoluções que nós temos no Brasil na atualidade fazem diferença nesse processo temporal. Como você, ser humano, recebeu a uma sociedade da geração passada e como a sua ação sobre esse mundo vai gerar uma mudança para a geração futura. Por isso, toda vez que você tiver que pensar sobre ciências humanas, compreenda que estamos falando de você e como você interage neste mundo. Por isso também, você não pode analisar as ciências humanas de maneira muito fragmentada, senão você vai ficar muito preso ao conteúdo escrito e não vai conseguir refletir sobre a sua interação. Aonde houver um ser humano, há um ser que pensa, há um ser que pensa no coletivo, há um ser que vive no local e há um ser que vive no momento histórico. A partir disso, então, é importante você fazer as correlações dessas teorias. Levando em consideração que muita gente sofre no Enem, não porque não conhece a teoria, mas porque as perguntas do Enem tratam dessas habilidades de interação das disciplinas. Você verá um pouco mais sobre essas questões na nossa próxima aula, quando a gente vai tratar sobre a diferença entre habilidades e conteúdos, terminando assim a parte de ferramentas de estudos sociais. De qualquer maneira, espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para a sua primeira compreensão sobre essas áreas do conhecimento tão importante. Não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos. Fique à vontade, aguardamos o seu comentário. E a propósito, não se esqueça, em 2018, dê um up nos seus estudos.